Parece que o próximo episódio vai ser o negócio meio Super Sentai ou Homenagem às Forças Ginyu Então, vamos falar um pouquinho sobre o próximo episódio de Dragon Ball Fucking Super Onde nós teremos os Pride Troopers simplesmente meio que destruindo o universo 7 Assim, né? Meio que mirando no Goku ali E talvez tenha até uma parceria Porque mostra a Caulifla meio que levando energia, protegendo aquilo e tudo mais Talvez, caso você também tenha lido os spoilers Haja uma junção universo 7 e universo 6 ali Pra tentar disputar contra o universo 11 Que eles têm, tipo, como se fosse um trabalho em equipe bastante aprimorado E também cada um deles devem ser, tipo, muito fortes Por causa que, pô, mano O maluco foi pra cima do Goku do 18 e do 17 sozinho, entendeu? Você tem que ser fortinho, maluco Principalmente esse 17 super roubado Que, tipo, luta contra o Goku Super Saiyan Blue e tudo mais Cara, que porra é essa, entendeu? É muito louco, cara De novo Esse poder de personagens em Dragon Ball Super é bizarro, cara E eu realmente, pelo menos eu, acho que ninguém deveria se colocar muito nesse negócio Ah, ou Blue e tudo mais Por causa que, tipo, sei lá O cara usa Super Saiyan Blue, mas não Ele estava com o que? Reprimido Come on, entendeu? Ou você é, ou você não é Mas tem isso, né? Então, fazer o que? Sei lá O próximo episódio realmente vai ser bem focado nisso Eu quero ver um Hit vs Jiren Porque aí, meu irmão, vai ser chibata, entendeu? Se tiver um Hit vs Jiren ali Mas eu acho que o Hit, ele como tem essa parada de assassino e tudo mais Ele meio que pensa Tipo, mano, eu não vou peitar esse cara aqui agora não, entendeu? Eu vou esperar e tal Realmente não vai ser o momento correto aqui de eu atacar Por causa do negócio de assassino dele Eu acho que sim, ele quer lutar com caras mais fortes e tudo mais Mas também é idiotice, entendeu? Você vai bater com um cara super poderoso assim, logo de cara Tem que ter uma certa tática Assim como o Goku tá usando aí Não usando o seu poder máximo toda hora Porque a estamina realmente não dura pra sempre Esse episódio talvez seja bastante interessante Pelo fato de que sim O universo 11 vai vir em peso Metendo a chibata e o Goku E o Goku vai ter que pegar a ajuda aí do universo 7 Talvez não todo 17 e 18 confirmados pelo preview Também talvez tenhamos uma parceria aí Do universo 6 com a Califla, a Kale Também o Hit talvez entre no meio E aos poucos os outros universos estão meio que ficando whatever, entendeu? Tipo, são pessoas que caem do ringue Como eu já tinha dito num vídeo lá das antigas, cara Chega uma hora que essas pessoas simplesmente vão ser personagens do whatever, entendeu? Porque tem que ter um foco em certos universos Pra que seja algo focado e interessante Você não pode simplesmente, sei lá, mostrar a todo mundo E pois é, mano Coloca aqui embaixo o que você achou, entendeu? Do preview que você espera no próximo episódio do Dragon Ball Super Também se inscreve no canal E ative o site como tivesse visto na descrição desse vídeo E também espalhe esse vídeo pelo Twitter e Facebook E também se inscreve no canal